Estou aqui com Renato e Yasmin. Vocês são de onde? Recife. Recife. Se tivesse como dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria a essa pessoa hoje? Começando com você. Eu desejaria que ela melhorasse. Eu não desejo mal a ninguém, mesmo ela me fazendo mal, queria que ela evoluísse como pessoa. Pois é, pessoas assim no mundo não tem tanto a acrescentar. Deve evoluir, mas enfim. Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde você iria e por quê? Aí, tem vários lugares que eu gostaria de visitar, mas eu queria visitar a Europa, que é um lugar que todo mundo fala que é bom, é muito legal e eu nunca viajo pra fora do país. Aí eu gostaria de viajar pra lá. Pois é, a questão tanto da Itófio quanto da Europa, lá tem vários pontos que eu gostaria de. Qual música que melhor descreve a vida de cada um? A sua vida. Eu não sei se tem uma música que descreve a minha vida assim, eu sei. Não sei dizer. Uma música que você gosta. Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usar esse poder no seu dia a dia? Eu acho que eu gostaria de viajar no tempo pra quando eu errasse alguma coisa, eu voltasse e fazesse certo dessa vez. Eu gostaria de ter foco, focar no que eu tô fazendo e nada me dispersar. Se tivesse um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria pra esse jantar? Eu acho que minha bisavó que morreu lá no passado, que ela tinha muita história pra contar e ela era a Luciana da Família. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Sim, eu não tenho nada a responder, não. Não. Você que falou não. Por um milhão de reais, sem corte algum, você fazer esse filme da sua vida, pra sua família assistir? Não. Fala aqui pra nós. O turista tá chegando hoje aqui em João Pessoa. O que você falaria pra ele hoje, vocês como turistas? Aproveita que aqui é um lugar muito bom. A gente veio pra uma viagem só lá e a gente tá curtindo muito o bastadinho por aqui. É um lugar bem bonito. Aqui tem uma ambientação legal, é bem limpo. Qual é o teu sonho hoje? Eu acho que é me formar e ter a minha vida própria. Sem depender de ninguém. Qual é o teu sonho? Terminar os estudos, conseguir fazer o SSA. Conseguir a nota que eu quero. Segue a dica. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve. Jailson Zui. Vem.